Oi, Andinhos! Sejam bem-vindos a mais um Momento. E hoje é um dia bastante especial, mas antes da tia dizer o que data nós estamos comemorando hoje, a tia vai começar com a oração. Então, junta as mãozinhas, fecha os olhos e vamos fazer a nossa oração. Papai do céu, obrigada por mais um dia de vida. Abençoe e inumine todas as famílias. Amém. Meus amores, hoje nós vamos falar sobre o dia nacional da saúde. Olha que data legal e importantíssima para ressaltar o cuidado com a nossa saúde. Não é legal? E a tia preparou uma musiquinha muito divertida para a gente ouvir e cantar. Então, ó, senta aí, organiza o seu lugarzinho para que a gente inicie a nossa música e dance um pouquinho. Música E aí, você já tinha visto essa musiquinha? Já tinha ouvido ela em algum lugar? Ela está aí para a mamãe, se você já ouviu essa musiquinha. E ela fala de uma coisa muito importante, que nós precisamos sempre lavar as nossas mãozinhas. Depois de brincar, depois de lanchar, depois de tocar em algo, não é verdade? Essa é a importância. Vocês perceberam que a tia estava aqui, ó, realizando alguns movimentos, esses são os movimentos que a gente deve realizar quando está lavando a mãozinha, tá? Então, eu vou ensinar aqui para vocês a importância de lavar as mãos e realizar esse movimento, tá? Então, depois que vocês colocarem o sabãozinho na mãozinha de vocês, aquele sabão ali, vocês vão, ó, esfregar a mãozinha, esfrega, esfrega, esfrega. Depois vai colocar a mãozinha assim, ó, esfrega, esfrega, esfrega. Muito bem. Agora, uma por cima da outra. Esfrega, esfrega, esfrega. Troca de mãozinha. Muito bem. Vai repetindo aí o movimento junto com a tia, tá? Agora, ó, o dedão que faltou, tá? Lavou um, o outro, tá? Nos pulsos. Muito bem. O outro. E por fim, a gente vai juntar os dedinhos, ó, e lavar aqui, tá? O mesmo movimento vocês repetem com a outra mãozinha, certo? E depois é só enxaguar com bastante água, certo? E aí, vocês vão estar com a mãozinha bem lindinha e é só secar a mãozinha com uma toalhinha. Vocês sabiam que em nossas mãozinhas e em nossas unhas existem muitos bichinhos chamados bactérias? E esses bichinhos, ó, eles são um pouquinho invisíveis aos olhos, mas a tia vai mostrar aqui como eles são, tá? Eu vou fazer aqui uma representação. Então, você vai realizar essa representação lá em casa também. O que eu vou pedir? Que você separe um recipiente com água e detergente ou sabonete líquido e outro recipiente, como a tia tem aqui, ó, com glitter, cuscuz, ou então, outro materialzinho, tá? Que possa ser em formação de pozinho, certo? E aí, você vai fazer a nossa dinâmica, ó, quando eu não lavo a minha mãozinha, ou então, quando eu estou brincando, que tocam alguma coisa, a minha mãozinha fica assim, sujinha, cheia de bactérias e alguns bichinhos. Às vezes, esses bichinhos não são visíveis aos nossos olhos. Por isso que quando eu vou lavar as minhas mãozinhas com água e sabão, a tia apresenta essa importância. Quando eu esfrego, esfrego, esfrego a minha mãozinha, a maneira que a tia mostrou, a minha mãozinha, ó, logo fica limpinha. Interessante, não é? Então, faz aí a realização. Quando você está brincando, ou então, está fazendo alguma atividade que, ó, ops, sujei minha mão, o que a gente deve fazer? Lavar com água e sabão. Então, a gente vai, ó, esfrega, 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 como a tia ensinou, com a mãozinha, ó, fechada, muito bem. Uma por cima da outra, trocou de mãozinha, o dedão. O outro dedão, os pulsos e, por fim, ó, os dedinhos, tá? Se você achar necessário, tá? Pode fazer assim, ó, cada um dos dedinhos. Mas, quando a gente faz esse movimento aqui, nós já estamos limpando esses dedinhos, certo? Então, ó, é só enxar do ar. E a tia vai secar só um pouquinho pra limpiar. E como vocês podem ver, a minha mãozinha ficou muito limpinha. E hoje eu vou mostrar a importância dessa higiene. E que essa higiene do nosso corpinho está muito ligada à nossa saúde. Vocês sabiam disso? Quando nós tomamos o banho, lavamos bem as mãozinhas, cortamos as unhas, nós estamos cuidando da saúde do nosso corpo. E é isso que a gente vai vivenciar hoje. A tia vai falar um pouquinho de alguns exercícios, atitudes, que nós podemos realizar para o cuidado com o nosso corpo. Outra atividade aqui bem legal que mostra essa importância de lavar as mãos, ó. É essa atividade que a tia tem aqui, tá? A tia vai puxar aqui, ó. Como vocês podem ver, aqui mostra uma mãozinha que também está cheia de bichinhos. Cheia de sujeirinha como a mão da tia estava. Mas que, ó, ao lavar com água e sabão, essas manchinhas logo vão ficando para trás. E a nossa mãozinha fica, ó, toda limpinha. A sujeira, ela vai embora quando a gente lava as nossas mãos, o nosso corpinho com água e sabão. Olha que legal, né, mesmo? Ah, outro cuidado também que a gente deve ter com o nosso corpo é a nossa higiene bucal. Isso mesmo. Quem aí, ó, sempre está cuidando da boquinha, escovando os dentinhos sempre que termina uma refeição, cuidar da saúde bucal também é uma forma de cuidar da saúde do seu corpo, tá bom? Então, ó, sempre que terminar uma alimentação, realiza aí a escovação. Chama a mamãe para que ela fique observando você realizar essa escovação, tá? Deixando os seus dentinhos e boca bem limpinha e cuidada. Olha que legal. Mas por falar sobre a nossa boquinha, nós utilizamos ela também para comer. E vocês sabiam que a nossa saúde, a saúde do nosso corpo também está ligada à nossa alimentação? É importante que nós, ó, ingerimos alimentos sempre saudáveis, frutinhas, verduras, tá bom? Alimentos que possam nutrir o nosso corpo. Isso mesmo, ó, e só aqueles docinhos não fazem bem para a nossa saúde, tanto do corpo quanto a saúde bucal. Então, é sempre importante ingerir frutinhas, verduras, todos os alimentos que são ricos em vitaminas e nutrientes para o bem do nosso corpo. Olha que legal. E aqui a tia tem algumas frutinhas, ó. Quem gosta de comer abacaxi? A tia também gosta muito de abacaxi. E essa frutinha aqui? Quem sabe o que é essa frutinha? Acerola, muito bem. Vocês gostam de acerola? Hum, acerola é uma frutinha que pode ser comida sozinha, pode fazer um suquinho, vitaminas, não é verdade? Hum, aqui no cenário da tia também, ó, tem laranja. Quem gosta de um suquinho de laranja? Eu tenho certeza que tem muitos que gostam, na verdade, que a tia vai colocar aqui as frutinhas. Então, ó, lembrem-se também que a nossa alimentação está muito ligada à saúde do nosso corpo. Então, sempre que vocês decidirem cuidar do corpinho de vocês, lembrem que precisa ter uma boa higiene, tomando banho, limpando sempre as mãozinhas e unhas, e sempre alimentando-se bem. E ainda falando sobre essa higiene, pessoal, que a gente deve ter, a tia preparou uma atividade bem legal. Então, ó, vocês vão precisar de uma folhinha ofícia, certo? Vão precisar de canetinhas coloridas, tesoura, cola branca, tá? Se vocês tiverem aí pedacinhos de papel colorido, pode utilizar, ou então pode utilizar a própria folhinha branca, certo? Então, vocês vão colocar a mãozinha em cima da folhinha e vão, ó, com a canetinha, fazer o desenho da mãozinha de vocês, tá? Então, pegue a ajuda aí pra mamãe. Você vai colocar a sua mãozinha ou a mãozinha da mamãe e você vai, ó, tentar contornar a sua mãozinha, certo? Depois que contornar todos os seus dedinhos, formando a sua mãozinha, você vai pedir pra que a mamãe, tá? Recorte essa mãozinha. Ela decalcula a minha mãozinha e eu já tenho aqui uma recortada, certo? Ó, então eu já recortei a minha mãozinha. O que a gente vai precisar, que eu falei da folhinha colorida. Nós vamos, com essa folhinha colorida, realizar aqui, ó, as nossas unhas, porque a gente vai tratar da higiene dos nossos dedinhos das nossas unhas. Então, a tia pegou aqui, ó, papelzinho colorido, cortou em formato de algumas unhas e eu vou colar aqui nos dedinhos da minha mãozinha, tá bom? Você pode fazer com folhinha branca mesmo e colorir cada unha, certo? Então, em cada dedinho, eu vou colar uma unha, como mostra essa mãozinha aqui que a tia tem. Ah, tia, mas essa atividade a gente vai realizar o quê? Nós vamos cortar essas unhas. Tornando a nossa higiene da mãozinha ainda mais eficaz. Porque quando estamos com as nossas unhas bem cortadas, bem cuidadas, ó, não surgem muitas bactérias, muitas sujeirinhas nas nossas mãos. Então, a tia colou aqui, tá? E essas unhas, vocês podem utilizar a tesoura para recortar ou então o cortador de unha da mamãe. Então, vocês podem escolher aí qual desses dois adereços vocês vão querer, ó. E vão cortando aos pouquinhos cada unha. Até deixar em um tamanho, ó, que você acha bom e que vai estar com um higiene muito boa, tá? Então, vai cortando essa unha de cada dedinho fazendo esse movimento, certo? Lembrando que é importante que essa mãozinha você possa segurar e com a outra recortar. Caso você não consiga fazer esses dois movimentos você pode pedir para que a mamãe segure a mãozinha e você possa ir, ó, recortando sempre com auxílio e ajuda da mamãe, tá? Então, depois que você realizar essa atividade você lembra, ó, de registrar cada momento e enviar para a tia. Já que a gente falou da nossa higiene, da nossa alimentação, que são coisas muito importantes para a nossa saúde, tem outra coisa também que é muito importante para a nossa saúde. Você sabe o que é? Hum, será que é isso? Vocês sabiam que os exercícios são importantíssimos para a nossa saúde? Isso, movimentar o nosso corpo, ó, é muito importante para manter a energia, para manter a saúde no nosso corpo. Hum! E o que vocês acham de agora a gente finalizar, ó, fazendo alguns movimentos e no dia da ficha? É legal essa ideia? Mas antes, ó, a tia vai apresentar as atividades que a gente tem para realizar e a gente finaliza a nossa aula movimentando o nosso corpo, formando aí o terceiro ponto muito importante do cuidado para a nossa saúde, tá? O primeiro é a higiene, o segundo é a alimentação e o terceiro ponto é o exercício. Então, ó, para a nossa atividade você vai pegar o seu caderno de desenho, vai pedir para que a mamãe escreva, ó, dia nacional da saúde, tá? lembrem-se de enfeitar as bordazinhas e vocês vão pesquisar e colar alimentos ou então pessoas realizando movimentos que são muito bons para a nossa saúde. Então, vocês vão colar aqui pessoas se exercitando ou então pessoas se alimentando ou até alimentos que são bons para a nossa saúde, vivenciando aí esse dia da saúde, tá bom? Combinado? Então, aqui temos também a nossa atividade do envelope. A mamãe vai lá pegar a atividade no envelope branco que tem o nome 5 de agosto, dia nacional da saúde e vocês vão realizar aqui, ó, cada questãozinha com muito amor e carinho que eu sei que realizam. Lembrem-se de guardar a folhinha sempre no envelope porque logo mais a titia vai receber esse envelope novamente, tá certo? Então, vamos finalizar a nossa aula com a nossa música e movimentar bastante o nosso corpo, não é? Então, eu vou pedir para que você de casa possa ficar de pé. A titia também vai fazer isso, deixa eu passar aqui um pouquinho. Então, nós vamos ficar de pé que já vai começar a nossa música. Vamos lá? Tem que pular, tá bom? Se liga, galera! É o aquecimento do Neomega, vai! Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, só não pare de pular, vai! Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, pula, pula sem parar. Mão pra cima, mão pra baixo, mão pra cima, mão pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Roda o braço e bate palma, roda o braço e bate palma, roda e bate palma, roda e bate palma. Agora desce, 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 desce. Agora sobe, 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 sobe. Novamente, ó, descei. Subi. Subi. Ó, a tia vai ficando por aqui. Um grande cheiro e eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula, tá? Não esqueçam de sempre realizar uma boa alimentação, uma boa gente pessoal e, ó, muitos exercícios, tá? Um grande cheiro e feliz Dia Nacional da Saúde. Tchau, meus amores! Tchau, meus amores!